E aí galera, beleza? Fazendo esse vídeo aqui pra testar nova câmera que eu tô e falar um pouco do programa que tem aqui também da Apple né? Eu tô gravando do iPhone do 11 Pro Max e ele tem três câmeras atrás e uma das câmeras é a que eu tô gravando agora que eu acho que pega uma visão maior ela tem uma lente como se fosse a da GoPro né? E tem um visual bem maior você consegue visualizar mais coisas no vídeo eles chamam de grande ocular eu acho acho que esse que é o nome bom, mas o interessante é o programa que tem da própria Apple aqui você consegue financiar o celular sem ter que dá uma entrada isso é bem interessante né? e você financia sem juros também então você paga durante 24 vezes o celular sem precisar dar nenhum dinheiro de entrada e sem juros mas como é que funciona o programa? o programa ele funciona das seguintes formas você faz tipo um leasing mas você tem a opção de compra você pode escolher o aparelho que você quiser e você tem a opção também de seguro aí se você pagar 12 prestações do seu celular você tem direito de ir lá trocar e pegar um novo aí continua abre um outro ciclo né? de 24 meses e você pode depois de 12 meses sem ficar trocando caso você decida não pegar um novo aparelho você você paga as 24 parcelas e fica com um celular pra você a opção de seguro o seguro você tem seguro contra roubo seguro contra qualquer defeito do aparelho seguro contra quebrar a tela né? eles consertam pra você então todo o reparo é lógico que se você quebrar a tela do aparelho você tem que pagar uma taxa de franquia como se fosse né? um seguro de carro mas não é muito caro não acho que é 20 dólares o rapaz falou lá os valores eu não lembro de todos eu achei bem interessante no meu caso como eu peguei o o o top né? mas não o top de memória o meu é 64 eu tô pagando 58 dólares por mês então no final do ano eu vou gastar aí 600 e poucos dólares mas aqui compensa porque depois eu vou lá e troco e pego um novo se eu tivesse que comprar esse celular visto eu ia ter que disponibilizar muito dinheiro e também depois de um ano aqui nos Estados Unidos esse celular ele cai a metade do preço né? às vezes até mais então pra perder a metade do preço sem ter seguro eu optei por fazer esse plano eu achei mais interessante mais econômico e também tem mais vantagem né? no meu caso talvez no Brasil não compense tanto porque quando na hora que for vender ele usado o valor ele é né? ele é um pouco mais caro caso uma pessoa compre aqui nos Estados Unidos e leve pro Brasil nessa opção talvez seja melhor né? é vender o aparelho comprar ele e trocar todo ano mas aqui não aqui é mais vantagem fazer isso tem também essa opção através da sua operadora de telefone só que eu não vi tanta vantagem porque eu fui lá aí eles falaram que na operadora de telefone você tem que dar uma entrada então ele tem que dar 450 dólares e pagar 45 né? por mês eu achei né? desnecessário prefiro pagar 13 dólares a mais sem dar entrada então é isso aí não sei se no Brasil né? eles tem essa opção de financiamento né? e de poder trocar todo ano o aparelho mas se tiver deixa aí o comentário gostaria de saber o aparelho eu tinha antigamente eu tinha o 8 plus né? se eu quisesse poderia dar ele lá ele ia ficar 200 250 dólares eu não achei vantagem mas com relação a diferença entre o meu antigo e esse bom a câmera desse é bem melhor de fato e o meu não tinha o FaceTime o Face ID né? você abre desbloqueia o telefone só com o seu rosto e tal achei isso bem interessante é legal é rápido né? e foi assim ao meu ver foi as duas as duas grandes mudanças então em relação dele ser rápido ou não ele é um pouco mais rápido o chip dele é mais rápido só que o problema é que nós já sabemos que a Apple ela tem a mania de de controlar os 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 produtos dela mais antigos teve até uma repercussão muito grande que eles estavam reduzindo a velocidade dos computadores né? então meio que forçando as pessoas a trocar por um novo né? isso teve uma repercussão teve até caso na justiça aqui mas não sei se eles estavam fazendo isso nos antigos celulares né? mas com certeza esse processador ele é mais rápido que o outro tem uma diferença mas eu uso o meu celular pra coisa simples então eu acho que quem vai sentir quem sente mais essa diferença é quem usa mais pra game né? no meu caso eu não uso então é uma coisa que não seria tão relevante eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí deixe seu joinha agora tá com uma imagem gigante um abraço valeu